Ok, ok, será que a Globo vai perder mais um apresentador do jornal? O Rodrigo Boccardi também teria sido convidado pela CNN Brasil? Foi ou não foi, Boccardi? A chegada de Rodrigo Boccardi no show do Rei Roberto Carlos foi tumultuada. Chegando no show do Roberto Carlos... Oi, Roberto! Já veio o dia azul de Roberto! Tinha que ser, né? Pra ficar ornando. É, ornando, tá lindo de azul. Roberto apaixonante, né? Demais. E você também conquistando a gente sempre na televisão. Eu que agradeço. Passamos muito duros momentos E tu não cambiaste por fuertes que foram os vientos Aproveitamos para falar com o Rodrigo sobre os pedidos de demissões de alguns jornalistas da TV Globo E a possibilidade dele também migrar para a CNN Brasil Não, bom dia São Paulo, sempre Mas iria para a CNN se tivesse uma boa proposta? Bom dia São Paulo Tchau! Tchau! Tchau!